Quanto mais nós maltratamos o nosso coração, mais a vida nos maltrata. É assim que funciona. Não tem mistério. É simples. Basta esvaziar, relaxar, acalmar e cuidar bem. Ele bateu no primeiro milésimo de segundo da sua vida. É o teu companheiro divino. E ele vai ser o último que vai estar ao seu lado. No seu último milionésimo de segundo de vida, quem vai estar contigo é o teu coração.